Começar essa gameplay especial, quero agradecer a todos vocês meus inscritos, minha tropa aí, batemos 1400 inscritos aí, tô muito feliz aí, quero agradecer a todos vocês, sem vocês aí, eu não sou nada, obrigado de coração aí, eu vou tá trazendo esse game que é espetacular, pra mim é o melhor jogo do Mario Dicard, que traz pista de outros jogos de Mario, traz personagens da Nintendo de outros jogos, mano, é excepcional esse jogo aí, tô, tá trazendo um pouco pra vocês aí, pra quem não conhece, tá mostrando um pouco do game, e vou jogar uma Grand Prix aí, beleza, vamos ver os modos, tem multiplayer, dá pra jogar até de 4 jogadores, online, 1, 2 jogadores, e tem esse wireless player, não sei o que ele pronuncia, ah, vou jogar singleplay, beleza, tem Grand Prix, Time Trial, Versus Hancer e Battler Balloon, Eu não joguei ainda nenhum desses modos, só tô jogando Grand Prix, beleza, deixa eu pôr aqui no Grand Prix aqui, vamos embora, ó, 50 se linkada, olha o tanto de troféu que eu já ganhei, mas vamos pro 100, beleza, olha o tanto de personagem que tem, cara, cê é maluco, fica até perdido, deixa eu ver, mas eu vou pro Zelda, cadê o Zelda? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, pra ter que fazer um combo legal com o carro, fazer uma combinação certa, que aí o carro fica, acelera mais, tá ligado, tem mais desempenho também na pista, deixa eu ver, jogo de roda bom, beleza, e da hora nesse jogo, Porque cada Grand Prix que você ganha, desbloqueia ou um veículo ou um acessório para o seu veículo, mano, da hora, hein, mano, vamos embora agora, ó, essa pista aqui, esse Grand Prix que eu escolhi, tem de vários outros Marios anteriores, de 64, Super Nintendo, beleza, Beleza, essa aí é do famoso 64, quem jogou, tá ligado, né, tem aqui com essa mobilete, que é aquela que corre bem, vamos embora, Cara, esse jogo aqui, mano, tá, tá muito lindo, cara, completão, tem tudo aqui, mano, isso é louco, cachorro, sem palavras, melhor o jogo do Mario que eu vi até agora de card, hein, mano, Vamos embora, aqui só no, só no Drift, Sério, vamos chorar o piloto de almobiliagem, Isso, esse Fidão é que tá jogando, casca com tartaruga, mano, Ah, mano, aqui não pode ir pelo menos, tô ligado, se pelo menos, Não, cai nada, é muito difícil, né, E nesse jogo aqui, dá para fazer uns manobras, então, Ó, Segura Zelda, Ó o moleque, Ah, né, Os caras até de para estudar, Vamos lá, com a mãe, Não, bicho, E aí, troca mais de coração, Me agradeço a todos vocês, hein, E vamos tentar bater 1.500, hein, Com esse vídeo aqui, beleza, A vida de tudo aí, E agradecendo vocês, Muito coração, hein, Um pouquinho, um pouquinho, Agora, lente o pau, Aí, esse bagulho, Derruba, Sorte que eu não releio, Vamos no Drift, Canta Pneu, Só administrar aqui, Ó, Ai, não foi a manobrinha, Cada rampa aqui tem que, Ah, que bom, Égua, Cada rampa aqui, Dá para usar uma manobra da hora, Não, O cara me colheu, Não, Não, bicho, Que mudando, Ó, consegui a frisão aqui, Uma casca de banho, Preciso de dar uma égua, Cair aí, Toma, E aí, Cada manobra que você faz, Dá um, Um riso, Tá ligado, Fazer a manobra perfeita, Opa, Peguei certinho, Aí, Passei um pouco, Você já tinha jogado esse jogo, Aí, Cair, Cara, Que não tiver condições, Mano, Show de bola, Mano, Eu sou fã, Cara, Joguei todos os jogos, Desde o Super Nintendo, Meme by color, Nintendo DS, Joguei quase todos os jogos, Do Mario Kart, Vai dar um, Vai dar um, Vai dar uma aperta aqui, Mano, Se eu, Vou pegar essa armadilha, Que ele está lascado, Cara, Isso aqui já é, E é bom, Que cada Grand Prix, Que eu ganhar, Se eu fechar as quatro, Aí, Na, Em primeiro, Dá para ganhar um, Ou um veículo, Ou um acessório novo, Para mim, Da hora, Essa corrida aqui, É do Super Nintendo, Cara, Da hora, Banana Cup, Banana Cup, Mano, Grand Prix, Sempre é quatro pistas, Mano, Mas, Poxa, Já saiu, Não arrancar da monstra, Olha, Quando eu fui lá, Para lá, Não viu mano, Então amanhã, NÚMEM! Xiii, Gostando do вз annat, Perfeito, Poxa, Perfeito, Parceira, Nossa, Fiz a manobra, Até aqui é uma caça, De nada, uma volta já foi caiu um caiu na casa que ele comemorou ali ai caiu não, o bicho foi por baixo da ponte e o bicho cortando grama aparece a vizinha do meu irmão acelera, velho, acelera, mano ah, nossa armadilha é muito chato, velho os caras mandam logo duas ainda não, bicho isso é ruim de ficar imprimido que é o alvo de todo mundo, cara ai caiu na minha própria casca de banana, bicho vixi, ai, meu, não deu tempo isso que eu seguro o casca que tá, quando ele está com a armadilha você dá pra se revidar, né, se defender aqui, tá ligado ó lá, já não pegou em mim e na hora que ele destacar eu, ó eu devolvi a casca é, mas agora esse aí não tem como não mas tá bom mais uma 30 pontos, vamos embora se ganhar as 4 aí deixa aquele likezão tá ligado, né, cara ó, do 64 Royal Renser Ray essa banana é a Cooper aí é as corridas tudo de os outros Mortal Cards da hora ó, aquela mina de outro jogo lá da Tint lá, que eu não recordo o nome caramba, o chava foi perfeito o bicho deixa a GMP rodar lá um pouco mas eu consegui ó pra mim não bate pio é, tá com a casca de blanco aí aí ó ó ó ó ó ó ó ó O que é isso? 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 O que é isso?